Mulher! Amigo! Que surpresa te encontrar aqui, tá bonita? Ai, bom te ver, obrigada! Tô aqui com você também, hein? Ah, obrigado! É Multishow, né? Tô com Multishow, com o beat do Multishow e da C&A, tá? Dá um bonechão pra filmar meu look também, que eu também posso. É, então já aproveita, dá o close aqui na câmera. Já dei meu close, mas o que você tá fazendo aqui, mulher? Amigo, eu simplesmente tô numa missão, C&A e Multishow me convidaram pra ser personal shopper. Sabe o que é personal shopper? Não, aquele negócio de academia, personal? Personal shopper, vou passar um dia aqui ajudando uma pessoa pra fazer compras na loja da C&A, entendeu? Dá dicas, looks, por quê? Calma! Será que a minha amiga Hayane, ela mandou um áudio hoje falando assim, Isaia, se passa na C&A, compra uma roupa pra mim, que eu não tenho um look pra ir pro Rockview. Olha isso! Vou te mostrar o áudio dela. É isso, já posso sair dessa pessoa, já nas comprinhas, dá dicas de looks, de acessórios, entendeu? Cadê, cadê? Garoto, pelo amor de Deus, hoje eu vou pro Rockview, eu não tenho um cropped. Pelo amor de Deus, sabe aquele look poderoso e confortável? Tô sem nada aqui, meu anjo. Passa na C&A e compra uma roupa pra mim, anda logo. Tá vindo. É o destino! É o destino. Tenho certeza que a gente vai encontrar um look pra ela aqui na C&A. Então você vai me ajudar. Eu vou seguir minha missão, com certeza. Olha, entrei aqui e já amei esse cropped, minha cara! Esse é bonito mesmo, hein? Mas você gostou pra você, né, Nath? Minha cara, minha... Não, calma, pera. Não, tô desfocando. Foco pra Rayane. Foca na Rayane, look pra ela. Então, ela só usa um short jeans e um cropped rosa, né? Na verdade, eu nunca vi ela usando nada além disso, né? Tá, deixa eu pensar então. Deixa eu dar uma olhadinha. Esse aqui não, né? Olha, que ali já achei a cara dela, você não acha? Vou até colocar esse negócio aqui, peraí. Olha esse cropped. Esse é a cara dela, Nath? E aí? Arasei? Com certeza. E aí, coloca um short jeans, os acessórios brilhantes. Acabou, tô vendo a Rayane aqui, você tá vendo? A Rayane, muito a Rayane. Esse aqui vai ser a cara dela, juro. Dá até pra colocar uma jaqueta também, né? Pra dar uma variada no visual. O que você acha, Nath? Nath? Olha, senão ficou um arraso, bem na minha cara. Super ousada e romântica. Aliás, o meu look inteiro é da collab da Duda Beach com a C&A. Já vim vestida pro Rock in Rio. Olha só, voltei, tá? Você não se aguenta, tá? Não, não resisti, amigo. Difícil, ó. Tá lindo. Mas eu também não sou bobo, né? Vou escolher um lookinho C&A pra mim também, tá? Peraí, peraí que você vai ver. Pega esse look, pega só. A C&A sempre tem um look pra mim. Super confortável e versátil. Olha se não muda tudo com esse boné. Amei. Nath, tenho que confessar que tem até com mais vontade de comprar mais roupa, entendeu? Só que vai começar hoje, eu não quero perder. É, não. Ó, vamos fazer o seguinte. Peraí, a gente esqueceu da roupa da Rayane. Ah, é verdade. Não, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aquelas pés, aquele look que eu mostrei no começo. Tá ótimo, né? Eu acho que já é a cara da Rayane. E aí, pros outros dias de festival, fala pra ela entrar no site, aplicativo ou WhatsApp da C&A e aí ela compra os looks por lá e já pode retirar no mesmo dia na loja. Maravilhoso. Entendeu? Vou falar com ela então. Já dá essa dica pra ela. Então beleza. Ela vai arrasar. Bora assistir o show? Bora. Então bora. Bora lá. Olha, eu juro que eu me esforcei em sair no Multishow, mas colocar alguém que é apaixonada por moda numa loja linda como essa é pedir pra me extrair com looks pra mim, né, gente? Até eu entrei na loja. Foi difícil. É, até você, cara. Tá aí, C&A. Rayane, desculpa aí, mas você vai ficar bonita, viu? Confia que a C&A tá entregando nos looks. Já tem look. Minha missão foi, ó, cumprida. É isso. Obrigada, Multishow. Obrigada, C&A. Amei te encontrar, amigo. Obrigado por lá, Juliana. Arrasamos. Arrasamos. Rayane, é nóis. Vai ficar linda, porque a Nath ajudou, viu? Obrigado, Multishow. Beijo. Euh!